A gente está criando uma nova semente hoje e a gente veio cantar no programa que chama No Palco. Porque a gente vai cantar no palco. E a gente saiu do colégio, quase que a gente veio no ônibus fechado. Filma ela. A Anny adorou a minha piadinha. Aí a gente quase, nosso ônibus deu pau no ar-condicionado. Aí a gente meio que demorou um pouco mais para sair, mas aí consertaram o ar-condicionado. A gente veio no friozinho, fresquinho. E aí a gente chegou aqui agora e vamos estar aqui. Essa aqui é a melhor parte do dia. Qual parte? Aqui ó. O que tem dentro? Muitos queijos. Nós temos mussarela, nós temos provolone, nós temos o roqueforte, nós temos alface, que não é queijo. Nós temos tomate, que também não é queijo. Amém. E o pão. E o pão. Muito bem lembrado. Eu estou bebendo suco de maçã, que faz bem para a saúde, para a voz e sei lá mais o quê. Obrigado. Música O autor da história torna a vida bela A escolha é sua Que o final será feliz Mas tu ouvis meus lamentos Eu me alegro em tua paz Eu me alegro estou contigo no caminho Já não sei o que é viver Já não sei o que é viver Meu prazer é estar ao lado De quem sabe o que é viver Se eu assim por tua graça Teu poder nascido em mim Pra vivermos muito em breve Um lugar que dá pra em mim Grande é o nosso Deus E as obras que ele faz O seu amor Não tem lix Em seu perdão Encontro paz Amém Se eu sinto E a liberta Sabido Fico esvagado E servido E a luz Minha cruz Para o mundo Cusado O que Cristo Esperança Ele 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 É um dos melhores programas que já já fiz. Foi ótimo! Foi muito gostoso, o povo cantando junto, participando, louvando, dizendo amém. Foi fantástico. O balanço de hoje. Dchau! O balanço de balanço. A abertura do programa, pelo Pedro, foi sensacional. Sensacional. É! Pedro Caete, foi muito legal, cara. Muito legal. Obrigada pela senada, gente. Amém. A gente tá aqui na Nova Semente, num lugar diferente pra gente ouvir essa música. Que é muito atraente. Obrigada.